Salve rapaziada, passando aqui pra pedir vocês pra inscrever no nosso canal secundário Starclips, beleza tropa? De vez em quando vamos estar postando um vídeo lá, beleza? Então eu conto com vocês, vamos bater meu inscrito lá tropa. Vou deixar o link do canal no comentário fixado, só vocês clicar no link aí e vai direto pro canal, vocês se inscreve lá, beleza? Vai no cabelo. Eu vi o ferrado. Hum? Eu vi o ferrado. Hum? Eu vi o ferrado. Muito bom. Mano, eu vi muito bom pra raciocinar a cabeça, velho. Tá me duvidando. Não, tá bom. Eu vi muito bom pra raciocinar a cabeça. Aí ele tá. Vai me curar dele. Vou te errar. Aham. Hum. First kill. Hum. First kill. O cara tá de gancho Ele tá de gancho? Ele tá de gancho? Não há SPA não rapaz Não há SPA não rapaz Nossa, que mentira Que mentira, rapaz Não pegou não? Vai dar aquela play inept Não tem nada, ainda bem aqui Não tem nada, ainda bem aqui, não Céu boot Céu boot Céu boot Beleza Não pegou o lixo Não pegou o meu Mencrim Não pegou a língua Não pegou a língua Não pegou a língua Não pegou a língua Caralho, essa bala foi a mais mentira do planeta da terra, rapaz. Pra quem joga CS, esses bagulhos é muito bom. Ah, tô lagado ainda, mano. É que tô lagado. Dei 350, cara, ele morreu, velho. Aí deu ruim. 350, cara, ele morreu, velho. É foda-lhe. Ah, tu que me empreendeu, se tu não faz ideia eu. É foda-lhe. Ai, garoto, tu tá espertinho. O cara não morre, não, cara. Esse rápido tá bom, mano. Ai, só feito, mano. Dou de 12 quando o cara vê assim. Não, bora, 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 bora. Não, bora, bora, bora. Eu também queria um gol. Eu tô grato, bora, bora, bora. E vejo nas coisas de mim. Quem será o pai? Não, bora. Eu também queria um gol. Eu tô gravando. Vendo as coisas de mim. Quem será o pai? Então. Ah, tu também fez a mesma coisa? Como é que eu fiz a mesma coisa se eu não te deu um tiro? Tô seu bexito, cara. Eu queria acertar peito. Não, acho que não. Eu seguro o dedo demais e puxando pra cabeça. Qual é o problema da minha alma? É a skin inferiosa, certeza. A skin na hora de bate, dá pra pegar na minha alma, mano. Eu não tenho isso, hein? A carinha faz aqui ainda. Ah, que mentira. Ele tá uma voadora no teu cara. Eu botei o novo passe. Gostei, mas quase que eu. Que mentira. Tomar no... Não, mas eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Por favor. Mano, por favor, cara. Por favor, cara. Por favor, pô. Vai demorar mais a melega, vai demorar mais. Por favor, por favor. Meu pai, não eu tenho um bordeiro. Me meu conversa. Por favor. Por favor! Pó, seu peito, cara. Ah, amassado. Ah, amassado! Por favor, p. Por favor. Vai deitar, cara, meu deus. com linda e bela ai ai eu quero é só ver nós não estamos mais no topo do cacabela vou te lá precisar uma olhada depois vocês dão uma olhada grava as partidas então no spec? o spec grava sozinho eu consigo ver tudo tá ligado? se eu tava andando numa câmera se eu voltar no replay eu vou ter o replay mesmo que da outra vai ser roubado aham eu tava assistindo com dois ainda caramba caramba cara peraí tela tela do safado tela do LBR olha ai mais forte LBR grande slam e mais um capzinho e mais um capzinho olha o que eu disse não consigo nem passar pelos seus jazka e mais um capzinho vai matar sim aqui e mais um capzinho ah ta que quer ser ah que você quer ser ah por que eu to correndo cara acho que eu não encaminho Eita paguei Tô lagado mano Zedinho, tô nerf aqui ó Eu pensei que tava escaminho Por isso que eu fiquei correndo Segura peitão Vai começar Tô lagado demais Olha Tô muito lag pra cara do planeta Quase Tá saindo 5 gel mano Tava testando os gel tu vai me matar Por que tu me matou cara? Meu deus mano que cara que deu Ixi tô lagado Tô lagado John reclamando Tô lagado Nossa eu tenho uma bala linda 행ida Ha ha silenoso esse bacheco Não há mais hit Não há mais hit O que é isso? Tá se trancando, Lixão? Tá trancando, sabe não? Não, dá pra passar por aqui, só trancando quando é de gelo. Meu deus cara, tu vai jogar assim, seu péssimo. Então vai trollar. Tá. Pra aqui. Olha isso. Ele ainda perde! E ele ainda consegue. Ele ainda consegue. Esse é o péssimo. O cara lançou uma do Alberto, parceiro. Eles me mandam pra esse gamer? Claro. Nada com isso. Hoje nasce o vídeo.